Olá, está começando aqui pela TV Legislativa, o canal da Câmara de Vereadores de Blumenau, mais um programa TVL Comunidade, hoje nós vamos falar sobre educação no trânsito, já já uma conversa com o gerente da escola pública do CETEB aqui no Comunidade, mas antes, nessa primeira parte do programa desta semana, nós vamos falar sobre a criação do Observatório Social, que tem como coordenador o Leomir Minosso, que está com a gente aqui no estúdio da TV Legislativa. Tudo bem, Minosso? Tudo bem, Rodrigo, prazer muito grande estar aqui falando com os amigos da TVL. Bom, vamos começar explicando para o telespectador o que é o Observatório Social, ele é criado a partir da ACIB, em Minosso. Desde 2011, em agosto, que nós temos o Observatório Social em Blumenau, sob o guarda-chuva da ACIB, da Associação Comercial e Industrial de Blumenau. Esse período de dois anos foi para conhecimento, como é que funciona o Observatório Social, toda a sua legislação, também para criar uma estrutura operacional de tecnologia, de site. Nós temos uma pessoa contratada, que trabalha meio expediente, todo dia, indo na prefeitura, especialmente, para acompanhar as licitações, acompanhar o funcionamento, conhecer as pessoas que tratam, especialmente, da contratação, da compra de produtos e serviços do Poder Municipal. Então, foi dois anos de aprendizado. E, a partir de agora, nós vamos fazer uma pessoa jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, sem fins econômicos, e que não tem vínculo político partidário. Ou seja, vamos criar um estatuto, onde as entidades empresariais, empresariais, ACIB, CDL, AMP, vários sindicatos patronais, a OAB, as universidades, o cidadão, vão poder fazer parte desse Observatório Social sobre um estatuto, que será criado esta semana. Legal. Dia 19, agora, tem o lançamento oficial, né? Vão se abrir os trabalhos, né, Minoso, oficialmente, agora, do Observatório Social. Dia 19, agora, né? Exatamente. Dia 19, às 9 horas, no Moinho do Vale, será feito o lançamento para toda a comunidade, para toda a imprensa, da criação do Observatório Social em Brumenau. Observatório Social que já tem, em vários municípios, aqui de Santa Catarina e no Brasil, nós temos mais de 70 Observatórios Social já estabelecidos, funcionando, né? Em Santa Catarina, Itajaí, Brusque, São José, Florianópolis, Itapema, são cidades que já está consolidado, né? E aqui em Brumenau, agora, de forma estatutária, com a presença de todas essas entidades, a gente também vai estar fazendo este trabalho, que é um trabalho na busca de defender, de fiscalizar, de acompanhar toda a aplicação do recurso público. Vou explicar um pouquinho mais, Minoso, para a gente. O que vai fazer, né, na prática, o Observatório Social? É formado por pessoas, voluntários, você já falou que tem uma pessoa contratada, né, especificamente para ficar na Prefeitura acompanhando as licitações, mas qual que é a função? O que vai fazer o Observatório Social? Qual que é o benefício, né, para a população, para a comunidade, Minoso? Olha, o Observatório Social, ele tem o objetivo de fiscalizar, de acompanhar toda a aplicação do recurso público. Nós, cidadãos, somos quem pagamos o imposto. É o nosso dinheiro que vai para o tesouro, para o cofre, seja do município, do Estado e da União. E aí, nada mais justo que nós, pagadores de impostos, vamos estar fiscalizando. Fiscalizando especialmente através das licitações públicas. Seja desde a sua publicação, nos seus editais, incentivando principalmente a micro e pequena empresa para participar, porque um dos objetivos do Observatório Social é fazer compras que tragam economia para o município. Quanto mais empresas participarem da licitação, mais chance do município comprar melhor e ter essa economia. Muitas vezes hoje a micro e pequena empresa não participa por duas razões. Uma razão é porque acha que tem uma burocracia grande, é evidente que no Brasil tem burocracia, mas não é difícil, especialmente com uma contabilidade, te assessorando, com alguém da área jurídica, você consegue a documentação para participar. E a outra questão é que diz, pô, eu não vou receber da Prefeitura? Recebe sim, só vai receber, vai atrasar um pouco, mas recebe. Então, incentivando a mais empresas a participar da licitação, acompanhando a abertura dos envelopes, na hora do pregão, na hora da abertura dos envelopes, para ver se está tudo dentro da legalidade. E, principalmente, Rodrigo, é fazendo a verificação na entrega do produto ou do serviço que foi licitado ou comprado. A carga da caneta, a Prefeitura licitou 50 mil canetas, está sendo entregue, de acordo com aquelas especificações, a carga da caneta está cheia? Quanto é essa carga da caneta? Um pequeno detalhe é que, lá na frente, pode fazer diferença. Vai fazer diferença. Mas, só para citar um exemplo, né? E, assim, nós vamos, então, fazer esse trabalho com pessoas contratadas, onde que o Observatório Social, através dos recursos da sociedade, não é recurso público, vai poder contratar pessoas para trabalhar, para fazer esse trabalho, através de estagiários, convênio com as nossas universidades, especialmente o curso de Direito, de Contabilidade, de Engenharia, os cursos afins, né? E, também, através de voluntários. Imagina que, por exemplo, uma ponte, nós vamos precisar do serviço de um engenheiro, engenheiro civil, para que possa ir lá e dizer para nós, tecnicamente, se aquela ponte está de acordo com todo o material técnico, com os projetos que foi lá licitado. Então, esse é o contexto, esse é o trabalho, onde vamos precisar de voluntários, de estagiários e de uma estrutura para trabalhar. Para ser um parceiro, também, do gestor público. Para ajudar o gestor público a otimizar o seu recurso público, que é o recurso sagrado, né? Para não ter desvio e para ser bem aplicado. Então, essa é a nossa linha de trabalho. Certo. A fiscalização vai ficar em torno mais das obras do município, especificamente aqui de Blumenau, ou vai também fiscalizar obras, licitações do Estado, do governo federal também, Minoso? Como é que vai funcionar isso? Tem muita... é complexo, é grande, tem bastante volume. É possível fazer, acompanhar também as questões do Estado e da União. Aqui nós temos vários órgãos, por exemplo, a Secretaria Regional do Estado, né? É possível fazer. Inicialmente, a gente vai se voltar para um trabalho dentro do município de Blumenau. Esse é o foco principal, mas nada impede que se possa fazer em outras áreas. É possível fazer, sim. Agora, vai precisar de gente, né, Minoso, para fazer tudo isso? Pelo que você falou, é fiscalizar, é estar em cima. E eu quero te perguntar também, já que existem órgãos públicos para isso, né? Tribunal de Contas, a Câmara de Vereadores é um órgão fiscalizador. Isso vem para somar, para contribuir também com esses órgãos públicos já existentes? Com certeza. Nós vamos fazer esse trabalho com o objetivo de contribuir. Como você bem citou, vários órgãos, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a própria Câmara de Vereadores, são órgãos que estão aí para fiscalizar. O Observatório Social também tem esse objetivo de fazer um trabalho mais inloco. Ele vai dentro de uma metodologia até de auditoria. Por amostra, ele vai conseguir olhar todas as licitações, mas ele vai poder olhar algumas por amostra para ele ter a diminuição de eventuais desvios, de eventuais perdas, e objetivando sempre buscar essa economia, essa melhor aplicação do recurso público. Então, vamos estar trabalhando, sim, em parcerias com esses órgãos todos. Inclusive, agora, no dia 23 e 24 de setembro, vai ter um encontro estadual de observatórios sociais, onde todos esses órgãos, esses entes, vão estar reunidos, debatendo a mesma causa, o objetivo comum de trabalho. Bom, o Observatório Social aqui de Blumenau Minoso, vai ter alguma sede, algum escritório para que as pessoas possam procurar vocês, ou vai ser mesmo ali na CIB, no prédio do lado do shopping, na Rua 7? Ele vai estar, inicialmente, com o seu endereço na Associação Comercial Industrial de Blumenau, a nossa CIB. Tem lá o seu endereço, e é onde lá tem o nosso site, tem os nossos telefones da CIB, e é onde as pessoas vão poder encontrar o Observatório Social. E, através do site, poder ter todas as informações. Mas, a importância que tem, nós vamos estar convidando, e fica aqui já a TVL, o nosso convite, para que você possa participar. Você que não tem filiação partidária, e que é uma pessoa que quer ajudar com a sua comunidade, possa vir e colocar o seu serviço de forma voluntária para o Observatório Social. Você falou em site, Minosso, é o site da CIB, ou já tem um site específico do Observatório Social? Ele vai, possivelmente, ser transformado. Hoje é a CIB.net barra Os Blue, Observatório Social de Blumenau, Os Blue. Então, hoje tem todas as informações dentro desse site. Legal. É só procurar, talvez, no Google também, vai lá, dito Observatório Social de Blumenau, já vai, certamente, para a página, né? Já vai encontrar. Bom, e vocês esperam, Minosso, ter quantos voluntários trabalhando? Tem já uma estimativa, uma expectativa, já que agora é criado oficialmente, tem um estatuto agora já do Observatório Social. Dá para esperar o quê? Da colaboração da população também, é importante lembrar, como você disse, não pode ter filiação partidária, né? Não pode. Ali a gente não quer ninguém com filiação partidária. Mas, a nossa expectativa, nós vamos começar a fazer um banco de dados de pessoas voluntárias e, conforme a necessidade, especialmente nas situações técnicas, onde exige um profissional técnico que a gente possa ter à disposição esse profissional para que ele possa emitir aí o seu parecer. Mas, hoje, a própria OAB, o próprio SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, o CREA, a Associação dos Engenheiros, são todas as entidades que já estão com a gente e que têm ali todos os seus profissionais à disposição do Observatório Social. Então, possivelmente, todos esses contratos, ninguém mais do que o advogado para poder interpretar o contrato da compra ou da contratação de um serviço. E os números é com o pessoal da contabilidade, as obras é com o pessoal da engenharia. Então, nós já temos um... Essas associações já fazem parte do Observatório Social. Para finalizar, Minosso, agradecendo já a sua presença aqui na TV Legislativa, de perguntar que fim que pode dar isso tudo, né? Se houver algum problema, algum alerta em alguma obra, em alguma licitação, vocês vão levar o problema, a coisa errada para onde? Para quem? Para que fim que pode dar isso, Minosso? O nosso grande objetivo é contribuir com o gestor público. Então, no primeiro momento que for verificada alguma irregularidade, nós vamos comunicar, vamos imaginar alguma situação na área de obras. Vamos comunicar, vamos conversar com o secretário de obras, para que ele possa ter a oportunidade de fazer a correção e de ajudar ele a acertar aquela situação. Eventualmente, se isso não for acatado, a gente vai levar o prefeito, para que o prefeito possa também fazer o acerto. Se não tiver nenhuma parte, nem outra, que eu não acredito nisso, né? Só em última análise que isso pode ser encaminhado ao Ministério Público, para que faça daí as devidas representações. Então, o objetivo é ajudar o gestor, e tem o Rodrigo a definição da primeira eleição, hoje à noite, na CIB, a gente se reúne para definir a primeira diretoria que vai ser empossada, inclusive no dia 19. Dia 19 agora. Minosso, muito obrigado pela sua participação. Para fechar aqui, a gente sabe que você também está junto na diretoria do Metropolitano, agora tem Caxias do Sul, Jogão, e o Metropolitano podendo conseguir essa vaga inédita para a Série C, para quem está acompanhando os programas. Talvez na segunda-feira, quem está assistindo já sabe o resultado, mas nas outras edições a gente não sabe ainda, né? Dá para vencer lá o Juventude lá em Caxias, Minosso? Dá para vencer, nós temos confiança, temos time, o time está bastante unido, e vamos para lá para quebrar o tabu das invisibilidades, dos jogos que eles têm lá, e trazer a nossa classificação. Dá para vencer sim. Leumiro Minosso, muito obrigado pela sua participação, coordenador do Observatório Social, que é criado aqui em Blumenau, para contribuir com os órgãos já existentes para fiscalizar a aplicação de recursos públicos aqui na cidade. Intervalo na sequência, tem mais TVL Comunidade, já já vamos falar sobre educação no trânsito. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade, pela TV Legislativa, canais 16 da NET e 19 da BTV, você pode ver esse programa aqui através da internet também, só entrar no site da Câmara de Vereadores, que aparece já aí na sua tela, o www.camarablu.sc.gov.br, pode também mandar e-mail para a gente, você que quer sugerir alguma entrevista, quer ver alguém aqui na comunidade, alguém aí da sua comunidade que faz um trabalho legal, que você quer divulgar, fique à vontade, tvlcomunidade.comarablu.sc.gov.br para você conversar diretamente com a gente. Nós vamos falar agora sobre educação no trânsito, sobre a escola pública do CETERB, que agora vai trabalhar também durante a Oktoberfest, que está chegando agora, para dia 13 de outubro começa, tem também agora a Semana Nacional do Trânsito, por isso o Fábio Campos, gerente da Escola Pública, está com a gente aqui no estúdio. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Aldir, tudo certo. Obrigado pela sua vinda novamente aqui na TV Legislativa. A Semana Nacional do Trânsito vai de quando até quando e o que vai acontecer, Fábio? Inicia agora a semana, dia 18, vai até o dia 25, a Semana Nacional do Trânsito, que o foco este ano é sobre álcool e direção e outros tipos de drogas na direção veicular. Então, será realmente uma semana intensa de atividades, iniciando a abertura do dia 18, vai ter um evento bem interessante, porque é novo essa campanha, porque não vai ser somente no dia 18, ela estende a semana inteira. Então, é a semana que vai ter ações conjuntas com a Polícia Militar, com o Bombeiro, com o Exército, com algumas entidades, fazendo parceria com a gente, a ABC Escovias, a Unimed, são parceiros nossos, que vão estar junto durante a semana inteira, com atividades durante 18 a 25. Que evento que vão acontecer na cidade, o que as pessoas vão ver de diferente nessa Semana Nacional do Trânsito, Fábio? A primeira atividade é a abertura, que vai ser na Prefeitura, às 8 horas da manhã, vai estar a presidência do prefeito, algumas autoridades junto, anunciando a motivação da Semana Nacional do Trânsito. Isso na quarta-feira. Na sexta-feira, teremos uma atividade, na quinta-feira, no caso, teremos algumas brindes educativas, em alguns bairros, com todas as entidades próximas, ali o batalhão, o bombeiro, as ações juntas. Na sexta-feira, à noite, teremos uma abordagem nos bares e restaurantes de Bumenau. Vamos estar entregando informativos sobre a importância de você estar sóbrio ao dirigir o veículo. No sábado, vai ser uma campanha, como a Semana Nacional do Trânsito fala sobre álcool e drogas em direção veicular, o nosso presidente pediu também para a gente fazer uma ação para os pedestres. E, no sábado, iremos abordar milhares de pedestres por quê? Estaremos juntos, polícia militar, bombeiro, o Exército, com mais ou menos 30 homens, juntos, fazendo uma atividade para os pedestres. De que forma? Abordando nos cruzamentos as pessoas e entregando informativos sobre a importância de atravessar na faixa, observar o semáforo do pedestre, ficar verde, as dicas de segurança em questão de roupas, a forma de como transitar em uma calçada. domingo é o dia mundial sem carros, então terá a rota de lazer neste domingo, 8 da manhã às 5 da tarde. Das 8 da manhã até o meio-dia vai ter várias oficinas, então vai ter a Unimed fazendo atividade de saúde, a Polícia Militar fazendo a ação, a visão dos ciclistas da Polícia Militar, o bombeiro também fazendo atividade voltada à segurança, simulando o acidente com o ciclista, como o que fazer ou como evitar acidentes. A escola pública vai estar com uma pista educativa também na Humberto de Campos, no final vai ter lá a regata motos com uma pista sobre os cuidados da motocicleta, então vai ser assim, uma manhã cheia de atividades onde as pessoas vão participar, cada oficina vai ganhar um carimbo, e esse carimbo dá o que? Faz com que ele vá até o final do trajeto, que é mais ou menos 3 quilômetros, que é Rua 15, Rua 7, Humberto de Campos e Albert Stein, até lá no Ramiro Hidge, onde ele recebe um brinde da ABC Ciclovias, inclusive, nesse mesmo dia, Domingo, só para confirmar que isso vai acontecer no domingo, dia 22, que é o Dia Mundial Sem Carro, e a ABC Ciclovias vai estar fazendo, realizando, uma atividade para o idoso e a bicicleta, então trazendo as informações que também o idoso pode pedalar com segurança e a saúde, e dia 23, que a gente comemora o dia 16 anos do nosso Código de Trânsito Brasileiro, então estaremos na matriz aqui no centro, falando sobre o código, a importância dele, os 16 anos do Código de Trânsito é novo, mas tem muitas ideias que as pessoas não conhecem da Lei de Trânsito, então vai ter tendas ali de informações, e na terça-feira, mais um abrito educativo nos bairros, em parceria com as entidades, e dia 25, a gente encerra a Semana Nacional do Trânsito com uma atividade que vai ser uma atividade surpresa para a cidade de Bumenau, então aguarde 25 aí, na parte da manhã, vai ter uma atividade realmente que vai somar todas as informações que tiveram durante esses cinco dias passados ali, formalizando ali a importância da segurança para o trânsito, essa é a nossa visão para a Semana Nacional do Trânsito. Certo, e como você falou, Fábio, esse ano vai ser o tema álcool e direção, drogas e direção, coisa que não combina, que todo mundo já sabe, mas que muita gente, alguns ainda insistem em dirigir, embriagado, agora vem aí a Oktoberfest, que é uma festa da tradição, tradição germânica, cultura daqui, mas tem gente que toma chope que acaba bebendo e exagera e sabe que não pode dirigir, mas dirige e vem acalhar com essa semana. O que pode ser feito, o que vai ser feito aqui em Blumenau, o que a Escola Pública de Trânsito pretende fazer para tentar coibir ou inibir esse motorista que ainda insiste em tomar e depois pegar o seu carro, nós temos uma visão da responsabilidade, a gente está apontando que a responsabilidade do trânsito é de cada um, não é só de quem fiscaliza, não é só de quem cria as leis, então o cidadão tem que ter essa responsabilidade. Se você vai em algum estabelecimento consumir álcool e você sabe por ser habilitado que você não pode consumir álcool ou o tipo de droga de dirigir, então para corrigir, vamos dizer assim, é feita uma punição, lava-se a multa, a multa, só que a gente quer inverter a situação. Que é, aliás, a multa salgada, né? Bem, agora é bem salgada, R$ 2 mil, aproximadamente, da R$ 1.915, a residência é R$ 3 mil, realmente vai ter que financiar para pagar isso aí em uma residência. É cara, né? Isso, e o nosso Estado agora, a partir do mês que vem, outubro ou novembro, Rodrigo, começam a sair as punições para quem já foi pego e embriagado há um ano atrás e não foram punidos ainda de um ano de suspensão, que existem uns trâmites, então demora um pouco. Então, a partir de novembro, começa a ficar mais ou menos aí, por mês, 1.800 pessoas suspensas por um ano do direito de dirigir. São pessoas que... Foram pegas, o ano passado, por um bafômito, a alcoolemia, né? Visualizada pela agência de trânsito, a recusa, enfim. Tem todos os trâmites. Tem as sentenciadas, como já tem 1.800 prontos para serem publicados, irão ficar um ano sem dirigir. Então, o nosso Estado ainda não lançou nenhuma suspensão ainda, mas em novembro vai para ser lançado já esses 1.800 já de imediato em todo o Estado. Então, e a tendência é cada vez mais, né? Infelizmente. O incidente, Paulo, no caso. É, a infração do álcool, né? E pensando, o álcool é a campanha esse ano e temos a antiga Octobre Segura, agora é mais Octobre Segura, né? Agora é Vila Segura. A gente usa agora essa nomenclatura. É, buscar o quê? Vamos estar abordando as pessoas nas chegadas, nos estacionamentos, vamos ter lá Kinderplatz, que é um local para que se cansa brincar sobre trânsito, vai ter o bafômito educativo. A única diferença desse ano é que a gente não vai mais levar ninguém para casa. Então, o cidadão, o nome da manhã que vai para a Octobre Fest, e assim programem ônibus, táxi, a pé, fãs. Então, ele tem que se preocupar como ele vai voltar de lá. Pode consumir cerveja à vontade, não é proibido. O que não pode é ele colocar em risco outras pessoas. Então, vai ter que realmente achar uma forma de se transportar até a festa, ou vice-versa, com segurança. E esse é o nosso papel, que a gente faça a fiscalização prevista na lei, as nossas atribuições. Estamos educando com a escola pública e o agente trans está fiscalizando, tomando as providências que cabiam a sua função. E a lei é bem explícita quanto a isso. São atribuições nossas. Enquanto, agora, o translado fica por cada um mesmo que tem a sua consciência, porque vai ter blitz normal, vai ter tudo funcionando normal. Vai ter blitz. Então, fique atento aí, e responsabilidade em primeiro lugar, né, Fábio? Acima de tudo. Acima de tudo. E você falou sobre os 16 anos do Código Brasileiro de Trânsito e você falou que é um código novo, enfim, nós ainda estamos bem atrás de outros países, bem mais evoluídos já em relação ao trânsito. O que pode ser mudado, alterado nesse código, na tua opinião ainda, sobre a educação, sobre a punição? Tem muita gente que fala que o motorista que dirige bêbado, enfim, faz algo muito grave, tem que já na hora perder a carteira. É isso que não acontece hoje aqui no país, né? Você entende o quê? O que pode mudar o nosso código para a gente evoluir mais no trânsito, Fábio? Primeiro é conhecer ele. A gente entende que o sistema ou de formação do condutor ainda está um pouco, está carente. Precisa melhorar um pouco também a formação do motorista. Segundo, as leis, são 341 artigos publicados em 98, os códigos do trânsito brasileiro. Teve o código anterior, que foi de 66, que foi modificado pelo início de 97 e já temos aí 340 ou melhor, 430 mais ou menos resoluções. O que são resoluções? As complementam os artigos. São mudanças que a lei tem que ter. E há mudanças, sim, por exemplo, a lei do dirigir ao falar o celular. Hoje é média. Vai mudar em breve para gravíssima. Então, vai ser várias mudanças de velocidade, principalmente, está aí, no nosso caso, hoje, sem lombadas. mas se a lei mudar amanhã, por exemplo, e coloca a implantação do sistema novo de fiscalização, aí, juntando as duas formas, a punição hoje, ela vai de velocidade, por exemplo, de 0 a 20%, uma multa média, de 20 a 50 grave, acima de 50 gravíssima. Só que se a lei entra em vigor a mudança do artigo 218, é por velocidade. Então, a 10 km por hora, ela é média. Se você passou a 20 km por hora, é quilometragem por hora. A mais da máxima permitida. E vai aumentando conforme a velocidade. Então, essas mudanças estão previstas, em breve devem acontecer, mas o nosso código é novo sim. O Brasil, quando se fala em trânsito, nós estamos há 50 anos só em trânsito, falando de automóvel, a indústria mobilística. Então, tudo é novo. É novidade, temos que mudar sim, e acho que o caminho é esse, é mostrar no dia 23 o que o código de trânsito traz de educação do trânsito. Tem um monte de coisa interessante, inclusive, o compromisso do Estado, o governo federal, em implantar essa matéria nas escolas, que estamos cobrando. Fábio Campos, para fechar aqui a nossa conversa, empresas, entidades que queiram levar a escola pública para dar palestra, para levar os profissionais, para orientar nas escolas, nas igrejas, como é que faz o contato de vocês? Qual que é, Fábio? O telefone nosso é 3381-7007, e temos também nosso e-mail, que é ept, de escola pública de trânsito, arroba ctr.sc.gov.br. Você pode abrir o telefone, Fábio. 3381-7007. 7007. Isso, isso. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Tomara que a Oktoberfest seja segura, a vila segura agora, com o motorista responsável, educado, e respeitando o turista também que vem para cá, que às vezes fica perdido no trânsito, a gente tem que ter um pouquinho de relevância saber que as pessoas não conhecem muito o nosso trânsito e fazem umas barbeiragens de vez em quando. Rodrigo, eu te agradeço porque realmente a informação está chegando, de todos os lados, até esse mês agora, atingimos em torno de ações, palestras, 10 mil pessoas. Então, as pessoas estão sabendo da informação. Agora é só cumprir elas. Fábio Campos, gerente da Escola Pública de Trânsito, veio conversar com a gente também aqui no TVL Comunidade, que fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, a sua presença no canal aqui da comunidade, o canal da Câmara. Fique com a gente na nossa programação. TVL Comunidade volta a qualquer momento. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.